Tia, eu vou dizer... Tá aqui, mano já. Olha aqui. Ele também. Oh, é... 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 Olha aqui. Olha, deixa eu ver. Dois... Eles vão fazer nada, mas tá enrolando tudo que não está lá. Minha vez, minha vez. Tem um amigão aqui, olha aqui. Minha vez te falar, minha vez te falar. Minha vez te falar. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Visual. Eles não falam. O Zucar não. O Zucar não. O Zucar não. Eles acham que eu consegui alguma coisa de graça. Não vai conseguir. Eles acham que mexe o gato e desmetro. Eles não gatos. Reportagem. Reportagem. Oonde vivam? Onde moram e qual falam? Deu…. Deu…. Um quando vai dizer gato. Ele quer lembrar… Tô bem. Reportagem. Obrigado.